Música Bem-vindos a Machu Pé do Presto e o programa de hoje eu vou falar sobre Incau do Jodorowsky com Moebius, esse lançamento recente da editora Pipoca e Nankin que tem um formato bem interessante, né, esse sistema de assinatura um meio que assinatura o Incau vai ser lançado em três volumes, três grandes volumes e o primeiro lançou agora no finalzinho de janeiro o segundo vai ser em junho, julho e o terceiro em dezembro comprando os três, o preço sai com 30% de desconto mas ele sai cobrado, como é pela Amazon, quando é enviado então é uma forma interessante de comprar algumas dessas coleções mais longas eu já tinha feito isso a Pipoca e Nankin tá fazendo sempre, né mas eu já tinha comprado com eles o Satsuma Gen Shiden que eu esperei juntar os três volumes mas dessa vez com o Incau resolvi falar edição a edição até porque as 300, quase 400 páginas que tem em cada volume elas são bastante densas e uma leitura que eu tava esperando ser relativamente rápida me tomou um tempo maior não por ser ruim é justamente que eu tava gostando muito mas ela foi uma leitura mais lenta do que essas leituras de banheiro que a gente tem com a Marvel e DC não tô falando de tudo eu gosto da Marvel e DC quem acompanha o canal sabe o quanto tem vários vídeos sobre essas duas editoras mas eu tô me decepcionando bastante com algumas histórias recentes principalmente da DC a Marvel eu já abandonei várias das que eu teria das que eu não teria gostado mas enfim, Incau é uma produção Jodorowsky e Moebius e que durante a leitura e da elaboração do roteiro eu tive uma grande dificuldade em saber poxa, por onde eu vou começar a falar sobre Incau ela tem tantas possibilidades e que eu gostei mesmo eu tô tecendo elogios e não tô falando exatamente sobre o que é Incau mas basicamente a revista ela foi lançada na Metal Hurlã no mercado franco-belga ao longo da década de 80 e que foi se tornar uma das grandes referências do sci-fi no mundo inteiro não só no mercado franco-belga então é bem interessante que a Pipa Knunkin tenha trazido toda essa obra eles vão trazer toda a publicação de Incau é Incau, antes de Incau e depois de Incau não lembro qual que é o último título mas esses três arcos três grandes arcos foram lançados nos anos 80, 90 e 2000 esse primeiro, que é o mais clássico ele tinha chegado no Brasil só nos anos de 2007, se não me engano em três volumes publicados pela Devir depois a Devir publicou num encadernado muito parecido com a mesma capa inclusive que foi o Incau Integral então, isso em 2012 mas naquela época eu não comprei porque estava 92 reais e aqui oito anos depois oito, nove anos depois a Pipa Knunkin lança comprando no preço promocional pelo mesmo valor de nove, quase dez anos atrás então, eu acho que valeu bastante a pena essa a minha pra mim eu ter esperado até porque eu vou ter as outras as outras edições se eu não me engano tem uma historinha aqui no final do volume que é uma história extra e que é melhor eu nem mostrar mas porque ela ela se encaixa mais pro final da 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 continuidade né dessas histórias que foram publicadas aqui mas que não tem na Incau Integral se alguém tiver em Incau Integral me corrija se eu tiver errado mas se eu não me engano esse essa historinha de poucas páginas é um extra que não tinha sido publicado antes enfim Incau ele vai mostrar um grupo de pessoas principalmente um detetive bem aqueles detetives da literatura noar mais sarcástica né um noar sarcástico que é um zero à esquerda não consegue fazer nada ninguém gosta dele e a gente vai acompanhar esse cara que é o medíocre por excelência se envolvendo numa situação cósmica completamente cósmica e é bem é bem divertido porque assim deixa eu mostrar um pouco da arte a história do Incau como eu disse vai passar num futuro que é completamente fantástico é um futuro bem bem distante e nesse nesse mundo que lembra um pouco a idiocracia se vocês assistirem a idiocracia pelo menos algumas facetas de idiocracia em outros momentos lembra o quinto elemento quinto elemento que por sinal foi foi produzido é um filme de ficção científica dos anos 90 mas que foi produzido com a ajuda do Jodorowsky e do Moebius inspirados inclusive nessa nessa história em Cal então várias das referências estéticas e até narrativas elas têm paralelos com o quinto elemento mas esse tudo isso a gente começa com esse detetive particular o John DeFall ele encontra um alienígena que entrega um pedaço de pedra bizarro que é o Incau branco esse Incau é disputado por várias facções no planeta Terra que vão de alienígenas do governo rebeldes uma seita tecnológica que adora uma versão Incau negro dessa desse desse pedaço de pedra cósmico que contém uma uma essência cósmica vai para ser resumido e para não revelar demais sobre o que que é o o negócio ele tem um amigo que é um pássaro é tipo um pterodátilo falante de concreto e juntos a dupla que está na capa eles acabam se encontrando e se reunindo com um mega grupo para evitar que o universo seja completamente obliterado ou pelo menos que a humanidade seja completamente obliterada é bem divertida a leitura o texto o roteiro os desenhos a narrativa tudo isso é muito psicodélico ele trabalha com o transcendental tudo é muito super colorido tem prédios enormes tem um momento que o personagem logo no começo ele está caindo num precipício na verdade esse precipício nada mais é que a cidade super verticalizada me lembrou muito a Nueva York do Homem-Aranha de 1999 e aí num ritmo completamente frenético é difícil parar de ler embora tenha muito muito texto é muito denso tudo que é mostrado a gente vai acompanhar esse protagonista ganhando cada vez mais aliado enfrentando inimigos de formas sempre bizarras muitas vezes indiretas a gente vai acompanhar um golpe de estado uma invasão alienígena uma arma estranha que devora sóis um objeto com consciência cósmica quando se mistura tudo isso num texto só que é esse esse grande volumão do Incao a gente tem uma história bastante divertida no sentido que dá pra admitir apenas como uma aventura leve despretensiosa é bizarro como Jodorowsky e Moebius conseguem trazer elementos de um sci-fi bastante pesado que vai discutir sobre a existência e sobre a própria humanidade o que é a humanidade quem somos nós onde nós vivemos se a humanidade merece ou não continuar viva com tudo que ela acaba provocando a guerra que ela promove entre si os preconceitos que existem e essa reflexão existencial ela não é pesada no sentido de deixar o leitor cansado da leitura ela é dissolvida ao longo da história no meio de como eu disse sequências frenéticas e bizarrices que basicamente o leitor vai absorvendo esses questionamentos existenciais e fazendo e participando dos próprios questionamentos de uma forma muito orgânica muito natural e essa organicidade na discussão do texto numa narrativa completamente ágil só me veio à cabeça como um rebote mental eu lia várias páginas eu lia acho que dois três capítulos são cento e cinquenta quase duzentas páginas depois eu parava para fazer comida assistir um filme fazer outras coisas que eu preciso fazer e no momento que eu estava parando de respirar de acompanhar essa correria de um lado para o outro o John D. Paul está sempre correndo os amigos dele estão sempre correndo de um lado para o outro no universo que bem é um momento de descanso eu levava aquele rebote mental de tudo que foi discutido de todas essas questões existencialistas transcendentais que eram trabalhadas pelo Jodorowsky Moebius então como eu me surpreendi na forma como esse texto me pegou como esse texto me me afetou esses dois autores acho que eles dispensam apresentações basicamente eles são mega conhecidos Moebius ele já tinha publicado antes do Inclaw o Agente Blueberry Azark e o Garagem Hermética depois ele vai fazer vários sucessos ele vai fazer uma parceria com o Stan Lee com o Servista Prateado outra revista que eu já já comentei aqui no canal acho que é o Parábola que chama a Panini chegou a publicar o Jodorowsky o Moebius ele é ele é francês Moebis é o nome dele mas eu acho muito ruim de falar dessa dessa entonação enfim pirações da minha cabeça o Jodorowsky por sua vez ele é chileno ele é um artista chileno que correu o mundo entre várias peças de teatro roteiros de filme direção de filme quadrinhos uma das obras acho que mais emblemáticas que nunca foram feitas que nunca foi feita é o Duna dos anos 70 que envolvia tanto o Jodorowsky o Jodorowsky que chamou o Moebius para fazer as artes conceituais foi nesse momento basicamente que eles começam a fazer essa parceria que ia gerar o INCAL inclusive várias das artes elas estão no INCAL várias das artes elas foram adaptadas várias dos storyboards foram adaptadas para o INCAL acredito que em muitas dos textos das histórias que estávamos querendo discutir em Duna tem alguma coisa aqui nesse no INCAL e é aquele Duna que tinha o Salvador Dalí por exemplo que tinha o Daniel Bannon tinha o Pic Floyd tinha o H.R. Ginger que depois vai trazer vai fazer as artes conceituais de Alien então esse Duna nunca feito nunca produzido ele reúne várias pessoas várias cabeças dessa década de 70 60, 70 e 80 mas convergindo em 70 quando foi quando foi pensado o projeto de filme que bem um dos resultados vai ser INCAL a junção do próprio Jodorowsky que estava adaptando o livro do Duna com o Möbius já aproveitando todo esse brainstorm que eles tinham trabalhado enfim gostei bastante de INCAL eu estava com uma expectativa obviamente por causa dos dois autores por causa de tudo que era falado do texto dessa história mas eu tinha até um pé atrás com medo de não gostar eu vi algumas pessoas comentando que é um texto esperava uma coisa e foi surpreendido com outra algumas pessoas não gostaram porque eu mesmo achei que INCAL ia ser um sci-fi super cabeçudo mas o super cabeçudo é trazido de uma forma tão frenética e psicodélica que é uma revista de ação essencialmente de ação e aí tudo isso que eu tinha falado ele vem ele vem de rebote enfim já estou me repetindo várias e várias vezes esse foi INCAL espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do preço no facebook compartilhem o vídeo me sigam no instagram no arroba o preço gáudio me sigam também nas redes sociais no fortaleza quântica o podcast fortaleza quântica onde eu comento sobre vários temas eu discuto temas que dá para se desenvolver maior dá para se desenvolver melhor com um tempo maior que é do podcast com amigos meus convidados e entre tanto no Anchorade como no Spotify e outros agregadores digita a fortaleza quântica qualquer episódio que vocês assistirem eles são em geral bastante atemporais a gente vai discutir temas interessantes e um ou outro vai ser mais específico para a época que foi lançada mas dá para assistir todos e comentem aqui comentem sobre INCAL gostaram ou não gostaram quero saber de vocês se vocês já tinham lido ou não o que vocês esperavam o que vocês não esperavam tem o link na Amazon qualquer compra pelo link da Amazon ajuda bastante o canal e INCAL o Pipoca e Nankin ele tem venda exclusiva na Amazon embora tenha algumas outras lojas pequenas acho que a loja monstra em São Paulo o próprio site do Pipoca e Nankin mas pela Amazon isso a compra pela Amazon ajuda o canal do Presto o Chapéu do Presto enfim é isso vou ficando pra aqui até mais e bons quadrinhos